Esse cachorro parece aqui da figurinha que você botou no lanço lá, hein? Ah, que bom, pôr. Foi pequeno. Bora, pôr. Bora, pressão, pôr, pressão. Bora, amor. Boa, boa! Uh! Uh, véi. Bora, fica, né? Tá o melhor. Tá o melhor, né? Ele é o Ian Chubu. Tá, velho. Vou ver se não. Bora, pôr. Bora. Bora. Bora, amorzinho.